Boa tarde pessoal, hoje terça-feira dia 18 de janeiro de 2022 Graças a Deus aqui mais dois trabalhos aqui terminados Uma pequena e uma de azulão Pra pegar pássaro pequeno essa daqui E essa daqui pra pegar azulão, que também pega pássaro pequeno Que a malha dela é fechada Todas duas com cinco alçapões Essa aqui vai pra o meu amigo Xande Lá da cidade de Paceira, aqui em Pernambuco Vou armar os alçapões dela agora Armar logo da pequena Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Tá aqui na frente dela quatro portas Um aqui Outro aqui, mais outro aqui Coloca o passarinho por aqui e tira por aqui Na frente aqui a parede dupla Pra o passarinho não brigar com o outro Tá aqui, essa aqui é a pequena Agora tá aqui a grande Aqui um Dois Três Quatro Cinco Aqui um Dois Três Quatro Cinco Aqui a trava de segurança dela Aqui ó Aqui ó Parede dupla Quatro portas Igual a pequena ali Aí Graças a Deus Mais um trabalho Terminado aqui Aqui ó E aí E aí Obrigado.